Onde as mudanças começam? Elas vão começar de cima para baixo. As mudanças devem começar na minha mente, no meu entendimento. Como é que eu mudo uma pessoa, como é que eu mudo a minha casa, se não tem exemplo dentro de mim? Porque nós não podemos mudar ninguém, nós não conseguimos mudar ninguém, nem Deus consegue nos mudar, se nós não permitirmos. E a palavra diz, Cristo é a cabeça do marido, o marido é a cabeça da esposa. É de cima para baixo. E o Senhor faz tudo aquilo que o vê o Pai fazer, que o Pai faz. Então, quem é a cabeça de Cristo? É Deus. Então tudo vai descendo, como deve ser. Então a mudança sempre vem de cima. Você não vai mudar a sua casa, se a liderança dessa casa também não tiver um posicionamento. Busque o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. O que muita gente vive? Busca por todas as demais coisas e se esquece da principal. Está buscando resolver o problema do casamento com a força do braço. Está buscando resolver o problema financeiro com a força do braço. Está dividindo a sua energia para muitas áreas. Se esquece e se esquece do principal. Se esquece de buscar o Senhor em primeiro lugar. Se esquece de estar tão em silêncio que você consegue ouvir a voz de Deus. O problema está em mim. Se a cabeça não muda, a minha vida não muda. Então primeiro, quem tem que mudar? Oh meu Deus, abençoa, muda esse marido, muda essa esposa, muda esse filho. Quem tem que mudar? A cabeça. A cabeça do cabeça. Se eu mudo, a minha família muda. Se o rei muda, os soldados mudam. Daí a necessidade de uma vida com Deus. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti